Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje vou trazer um vídeo muito massa aí, que é um drible muito fera de fazer, um drible fácil e útil aí, facinho, que você vai passar fácil do seu adversário, beleza? Fechou? Mas antes da gente começar, o link tá na descrição, tá certo? Do meu Instagram, é só você ir lá clicar e começar a me seguir, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão e não esqueça também, o espaço do boleiro aí, que é a minha marca aí, o link tá na descrição aí, corre lá que tem muita camiseta fera lá, tenho certeza que você vai curtir demais, fechou? Então, bora pro vídeo aí anuais, hein? Vamos lá! Galera, então vamos lá pro passo a passo, aqui é muito fácil de fazer, tranquilão mesmo, tenho certeza que vocês vão arrebentar. O que acontece, ó, a bola tá na minha frente, eu vou dar uma penteada na bola e travar e cair do lado da bola. No caso, então, a bola tá na minha frente, eu faço isso aqui, ó, dou a penteada aqui, ó, pro lado e travo ela e venho pra cá, certo? Só que aí eu tenho que fazer rápido, então, no caso, eu faço, ó, meio que dando um salto, entendeu? Pra ir junto, ó, 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 pra você travar a bola, tá certo? Então, ó, mais uma. Opa! E aí, depois que você travou a bola, que você fez aqui, tum, e travou a bola, parou aqui, certo? Ainda a gente vai emendar um elástico, aí a gente vai fazer o 3, 4, pra dar o elástico, certo? Então, empurra pra fora e corta pra poder sair do adversário. Então, seria esses dois passos. Então, seria aqui, ó, um exemplo, ó, fez, ó, 1, 2, 3, 4, dando o elástico. Vamos repetir aqui, ó, então fez 1, 2, 3, 4. No caso, a gente tem que fazer em sequência. Então, ó, faz 1, 2, 3, 4, dando o elástico pra você poder sair, tá certo? Então, pessoal, é só treinar bastante, ficar ligado nesse primeiro passo aqui, que é essa penteada, né? Lembrar de você dar o salto, no caso você tá no centro aqui, né? Dá o salto, trava e fica de lado. E aí, você emenda o elástico pra poder fazer, beleza? Tá certo? A gente vai fazer uns exemplos aqui, se liga aí. Vamos lá, bora! E aí, você emenda o seu lugar. É isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Parinha. Galera, treina bastante esse drible, é muito fácil de fazer. Tenho certeza que você vai arrebentar na sua pelada aí, fechou? Beleza? Então, fica com Deus, um abraço e fui, hein? Não esqueça, hein? Espaço do boleiro, link na descrição aí. É nóis, tamo junto! Tua!